Salve, rapaziada! O que que tem de bom? Roda a vinheta rápido, editor, que demora! Tô brincando, o seu tempo. Quer que você espera mais um pouco? A gente espera. Ai, pode rodar já, né? Não? Mais um tempo? Então não roda! Então não vai ter vinheta hoje, família. Eu falo pra vocês só, e ele bota uma legendinha aqui embaixo. O que que tem de bom? Que é a nossa série, no qual eu chego aqui na loja de aplicativos grátis do meu celular e vou baixando os jogos que estão em alta. Como, por exemplo, Hay Day. Ainda tá em alta, ele tá em primeiro ainda, mano. Só que a gente já jogou no último episódio, né? Então esse daqui não entra. Happy Color, Cor Feliz, é diferente. Call of Dragons, tá em quinto colocado. Como é que é isso daqui, mano? Antes de baixar, deixa eu entender. Liberdade pra lutar, construa seu lar. Hum, tô vendo que vai ser um joguinho meio complicado de gravar uma gameplay, porque ele é muito estratégico, vamos dizer, tá ligado? Mas tudo bem. Aqui a gente leva a risca. Essa série, a gente baixa todos que estão em alta e que a gente não viu ainda. Caça palavras. Nossa. Só joguinho de intelecto hoje, hein, mano? A gente vai sair daqui com a mente expandida, graças a Deus. Vamos envelhecer agora 60 anos. Jogar joguinho de véio. Caça palavras. Hum, variado. Pode ser variado. Seleciona dificuldade. Eu vou colocar médio, porque... Porque é médio. A gente tá numa qualidade mediana de intelecto. Como é que é isso? Anel, argélia, aça. Ativo. Perfeito. Então aqui ele mostra até as palavras que a gente tem que procurar aqui. Fica muito mais fácil, mano. Nossa, mas tem muitas palavras. Ó, já achei agro. Aqui, agro. Não tem agro? Mas aqui é agro. Tá, espera. Deixa eu pensar. Pum. Ah, pum existe. E por que que ele não colocou pum? Cuewa. Ah, isso daqui é uma risada de internet, mano. Não vai falar que não acha. Ô, meu Deus. Esse cara não é jovem. Ele não tá na internet. Ri. Ah, ri. Ri, mano. Ri. Tá bom. Chega de brincadeira. Vamos jogar sério agora, mano. Noé. Perfeito aqui, ó. Um caça palavras bíblico. Por que que... Eu vou sair desse jogo, hein? Ele tá com algum problema comigo, mano. Aqui. Anel. Tava de trás pra frente. Ah, peraí. Eu nem sei se tem, mas... Groenlândia. Tá muito perfeito aqui. Na minha cabeça. Lindo. Lindo. Oi. Oi. O pessoal tá preso. Ela falou que é lá de cima. Na parte de cima da cobertura. Ah, peraí. E aí, entendeu ele? Tá todo mundo preso. Peraí, peraí. Tô aí. Tô aí. Tá bom, beleza. Prendi. Caralho. Tô prendendo o povo dentro de casa agora. Ah, tá bom. Bom, já deu pra entender, né? É um caça palavras. É que se eu ficar aqui pensando, o vídeo não vai avançar. Tá aqui. Quem quiser, caça palavras. Ele tá em sétimo. E quem gostar, baixe. Tá completamente de graça. Demorou? Agora vamos de... Ligando pros dragões. Só pra entender do que que se trata. Eu acho que vai ser um RPG. E bom, hein? Inclusive. Ó. Ó a atmosfera dele. É meio... Que isso, meu Deus do céu. Eu pensei que tinha entrado o comando do jogo aqui. O MS-DOS. Ó. Cutscene. Caramba. Caramba. Tá, não vou dar spoiler pra vocês. Eu vou cortar. Se vocês quiserem realmente jogar esse jogo, aí vocês prestam atenção. Mas ele não me deixa pular. Eu vou morrer. E de ansiedade. Irmão, eu tô mega transtornado que eu não consegui pular essa cutscene, mano. Sério. Não, tá bom. Eu não sei. Não baixem esse jogo, então. Se você não quer ver cutscene. Meu Deus. Meu Deus. Eu não quero ficar 40 minutos assistindo um filminho de um jogo que eu não vou jogar mais. Nossa. Hoje eu tô estressado, mano. Eu deixei preso. Deixei pessoas presas dentro de casa. Minha adrenalina tá alta. Vamos pra outro jogo agora, mano. Vamos logo jogar o melhor? Ah, então peraí. Eu pulei coisa, hein? Aí, beleza. Call of Dragons. Eu pulei coisa. Não era esse jogo que a gente tinha que ter ido agora. Porque se eu tô indo de baixo pra cima, o certo mesmo era a gente ter ido pro Happy Color. Não, então vamos segurar a emoção. Vamos deixar o Call of Dragons, graças a Deus que acabou a cutscene agora, pro final. Vamos de Happy Color. Vamos lá. O que que é isso? Ah, é verdade. Happy Color. Pra você pintar feliz. Mas como é que você pinta feliz num desenho complexo desse, mano? É Ratsune Miku? Deve ser. Então eu vou pintar o cabelinho dela de azul. Ué, por que que você não tá deixando? Já selecionei o azul e agora tô clicando aqui. Ah, é porque eu tenho que respeitar. Eu tenho que pegar cor 1 e colocar onde tá 1. O 2 e colocar onde tá 2. E por aí vai, beleza. Então, 1 aqui, 1, 1. Hum, é satisfatorinho. Como a musiquinha é satisfatória, eu vou colocar. Vou colocar a musiquinha satisfatória sem copyright. Aí, ó. Tá vendo? Ih, parece que eu tô começando um vídeo do Golart agora. E aí, pessoal? Hoje vamos falar da MC Pipoquinha. Que, cara, ela foi muito babaca. Sério, as coisas que ela vem falando, eu não concordo nem um pouco. Eu não sei se vocês sabem, mas tudo que ela vem... Ok. Agora, vão pintando. Ah, vem. Eu pinto como eu pinto. Se você pede, eu faço. Eu colo. Eu coloco a tinta roxa da mesma cor da minha piroa. Vamos pro 2 agora. O 2. Onde que é o 2? 2, 2, 2. 2. Aqui é 20. Então, não tem 2 aqui, né? Pode crer. Vamos pular pro 4, então. 4 tem. Que é verdinho aqui. Verdinho aqui. Tem mais alguma coisa de 4? Aqui. Sim. Tem sim. Vamos com 12. Só pra entender. Aqui, ó. Pinta a orelhinha dela, mais alguma coisa com 12? Não. 31 você vai colocar qual? Esse bege? Lindo. Olha só. Já tá começando a dar uma corzinha pra menina. Mano, isso daqui tira ansiedade de qualquer cabra safado, hein? Vou te falar a verdade. Você bota uma musiquinha dessa. Um joguinho desse? Puta que pariu. Você fica duas horas no seu quarto jogando de boa. Numa luzinha amena. Tá ligado? Vou até abaixar um pouquinho essa, ó. Pra ficar mais gostoso ainda. Ó. Deixa bem escurinho assim, ó. Bem gostosinho. Só você e Deus. E o desenho. Agora entendi, mano. Quando você escolhe a cor, ele deixa os lugares certos pra você pintar. Ele fica aqui, ó. Com esse quadriculadinho. Então não tem erro de você pintar errado sem querer. Isso é maravilhoso. 6, 7. Que é aqui. Aqui embaixo. E só, por enquanto. Se vocês estiverem vendo algum quadradinho, comenta. Fala, Ted, tá ali. Aí eu vou falar, para. O vídeo já saiu. Eu já gravei. Não vai adiantar você falar. Tá ligado? Cara chato, né? Preciso jogar mais esse jogo pra ficar mais relaxado. O que que significa isso? Esse sinalzinho de certo nas cores. São as cores que eu já terminei. Não, mas tá faltando coisa ainda, ó. Vamos retocar. Ah lá! Pode crer. São as cores que eu já finalizei, realmente. Vamos ver agora essa 31. Todas que tem isso daqui embaixo, quer dizer que são cores que a gente já usou. E que provavelmente a gente tem que pintar ainda, perfeito? E o bom é o seguinte. Quem sabe desenhar mesmo, né? Quem pinta já sabe como é que funcionam as técnicas. Consegue dominar esse jogo. Eu, como não sei pintar nem desenhar, eu fico com um pouco de dificuldade. Porque eu coloquei aqui, ó, esse vermelho neste negócio, né? Nessa caixa. E eu sei que tá faltando mais umas quatro pinturas pra terminar. E assim, eu não consigo ter a menor ideia de onde que encaixa. Mas se você pinta e é bom, bate o olho e fala, não, ó, isso é óbvio. Esse vermelho aqui vai tá, obviamente, ali. Nossa! Será que todas as cores são usáveis nesse desenho? Peraí, deixa eu ver. Vou selecionar um e ver se aparece alguma coisa. Aparece. Aqui. Nossa, mano. Todas as cores que tem aqui embaixo são usáveis. Pamela. Meu Deus. Se você tiver tempo e paciência, jogue-se daqui, mano. Como é que chama? Happy Color, né? De repente, se você for um pouco ansioso, não vai ser tão happy assim. Mas essa é a proposta dele. Vou jogar depois, antes de dormir, pra dar aquele sono, pra controlar um pouquinho da ansiedade. Deve ser bom pra caramba. Bora pro próximo agora, que é o melhor de todos. Call of Dragons. Preciso parar a música. Relaxante. Porque agora a gente vai entrar num mundo épico. Eu quero o quê? Guardiões da Fonte, Liga da Ordem, ou povoado selvagem. Eu sou um cara selvagem. Me desculpa falar. É isso. Essa é a minha facção. Olha o gráfico do bagulho, mano. Eu vou conquistar Tamares. Quem que é Tamares? Aquela governadora? Essa voz parece do Skyrim, né? E é isso aí, mano. Toque pra iniciar a construção. Vamos ver. Serraria, produz madeira. Perfeito. Onde que eu vou colocar? Vou colocar aqui, já que ele não me deu outra escolha. Colete madeira. Bora, família. Vamos treinar bárbaros agora. Boa. Que é o nosso, né, mano? O nosso quartel. Nossa equipe. Vamos treinar eles. Treino. Traga os recrutas. Fileira. Eu quero ver quando que você vai começar a deixar eu lutar. Gosto de briga. Saia da cidade pra olhar. Perfeito. Meu Deus do céu. O tamanho desse urso aqui. Hum, obscuro. É esse que a gente vai começar a dar um pau. Ó, cutcininha. Mano, isso daqui tá gráfico. Play 4. Sério. Isso tá impressionante, mano. Com um mobile. Com um jogo mobile. Loucura da cabeça. É agora que eu vou começar a tretar? Sim. Vambora. Envia uma legião pra impedir o ritual. Ataque. É isso que eu gosto. Mas antes espera, que eu tenho que criar legiões. Selecione um comandante. Obviamente que vai ser eu. Marcha. Marcha, fio. Lá vem ele, ó. Meu Deus, tá tomando 12 de dano. 12, 12, 12. Ó, vai ser uma só. Toma. Ai, cuidado com o cavalinho. Que ele não tem nada a ver com essa história. Vambora. Será que eu tanco? Meu Deus, eu virei gigante. Nossa, mano. Só o meu machado dá 3 de vocês. Use uma habilidade do artefato. Golpe poderoso. Lindo. Lindo. Nossa, eu tirei 140 de dano, mano. Esse cara tá absurdo. Ó, o ursão. Voltou a vida. Boa, ursão. Só não vai embora. Não vai embora. A gente ia cuidar de você ali na nossa cidade, mano. Bom, família. Como eu já tinha imaginado, esse é um jogo muito profundo. Que pra você gostar mesmo, você tem que entrar de cabeça. E tem que ler as histórias. E tem que aprender direitinho. Que não é o caso desse vídeo, né? O quadro O Que Que Tem De Bom? É mais pra vocês entenderem o que tá rolando. O que tá sendo mais baixado nessa semana. Tá ligado? Então, acredito que o papel do quadro foi cumprido. Gostei dos três jogos. O segundo foi o que eu mais gostei. Porque é o que me deixa mais relaxado, mais tranquilo. E o resto tá aí pra vocês baixarem se vocês quiserem, tá bom? Então, um beijo. Até o próximo vídeo. E bye. Que é tchau em português, tá?